Ok, ok, eu falei pra vocês que ia mostrar minha produção de flores negras, aí eu publico lá na minha página, estela adesivos de unha, série flores negras estela adesivos de unha, é assim que eu faço gente, aí publiquei lá um modelinho de cada né, mas eu quero ir passando pra vocês e vocês percebendo como é que você pode com uma cor fazer vários modelos tá, vamos contar comigo, contei errado vocês corrijam aí embaixo nos comentários tá bom, ó, um modelo diferente, dois modelos diferentes, três modelos diferentes, ó, tô mudando a posição pra imagem ficar melhor, pra vocês enxergarem na hora que eu estiver desenhando essas coisas, então, contei três né, quatro modelos diferentes, cinco, esse eu não sei se é diferente, seis, sete e oito, eu acho que agora é tudo repetição, tá bom, e nove, estão vendo aí gente, e são vários outros modelinhos que vocês podem estar fazendo só com uma cozinha de tinta, tá, esse aqui é diferente, porque eu pintei com aquele esmaltezinho que dá uma textura diferenciada, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o ângulo, pra vocês enxergarem, aqui achei, perceberam, então, quanto, nove? esse eu não dei contorno, esse eu não dei contorno, poderia dizer dez, mas claro que não, né, ah, olha o dez aqui, gente, então, eu acho que ficou em dez modelos diferentes, só numa remessa que eu fiz de manhã, tá, são duas horas da tarde, eu sentei aqui, era umas nove horas da manhã, eu contei trinta e dois adesivos de unha, que serão entregues ainda essa semana, ai gente, onze, lindinha essa, né, eu faço só uma, só pra dizer que fiz diferente, né, porque da vermelha eu também fiz assim, gente, fiz uma vermelhinha, dá pra fazer amarelinha, marronzinha, então tá bom, gente, era esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se animado, deixa, ai, quase que caiu, deixa eu aumentar o ângulo pra vocês, tá, e vamos trabalhar, olha só, o que que ia ficar lindo também aqui, o copo de leite, né, gente, ia ficar lindo aqui, são tantos outros modelos que a gente pode tá fazendo com adesivo de unha, e aí você fica perdida no que vai fazer, então, beijo pra vocês, se inscreveram? Eu quero chegar, gente, em trinta mil inscritos, então vamos se inscrever, tá bom? Vamos comentar, dar like, deixar esse canal bem ativo, tá bom? Então, próximo vídeo, vou tentar fazer uma flor dourada, tá bom? Beijinho pra vocês, é pra você, hein, Marcela? Olha, gente, eu vou fazer um caderninho do beijo, hein, pra anotar o nome de todo mundo que pede beijo. Por enquanto, eu só tô lembrando o nome aqui da Sara, beijo, das filhas, acho que é da Lady Anne, que são as duas vitórias, né, eu vou lembrar o nome de vocês, eu vou anotar, vou fazer o caderno do beijo, pra tá mandando um beijo pra vocês, e até a próxima gravação.